Idade dos atores da novela Caverna Encantada Mel Summers, tem 8 anos Guilherme Tavares, tem 10 anos Jújo Penido, tem 12 anos Bernardo Prado, tem 7 anos Isabela Souza, tem 26 anos Miguel Coelho, tem 35 anos Jújo Teófilo, tem 8 anos Gabriel Aveilar, tem 9 anos Sofia Fornazari, tem 8 anos Diego Laumar, tem 10 anos Mariumi, tem 8 anos Victor Lima, tem 9 anos Valentina Bonfim, tem 10 anos Teuradique, tem 9 anos Manu Bistene, tem 9 anos Luca Almeida, tem 9 anos Bernardo Schroeder, tem 9 anos Felly pra ver Mariumi, tem 9 anos Mariumi, tem 10 anos Mariumi, tem 3 anos Mas ПроC закons Obrigado.